Hi friends! No vídeo de hoje, como vocês podem ver, a Nhi não está aqui comigo, né? É... A gente dorme no mesmo quarto, a gente estava dormindo juntas E hoje a gente decidiu dormir no meu, mas de vez em quando a gente dorme no dela e a gente dorme no meu Bom, a gente estava dormindo aqui juntas, na mesma cama E eu estava dormindo desse lado, a Nhi no outro E aí quando eu acordei, eu vi que ela não estava aqui São meia-noite e quarenta e sete E eu vi que ela não estava aqui, aí eu fiquei preocupada Então eu decidi ver se ela estava no banheiro Mas eu esperei um pouco pra ver, pra ver se ela saía do banheiro Aí eu esperei, esperei, esperei e vi que ela não saiu Então eu decidi procurar no banheiro Quando eu vi que ela não estava lá, que eu entrei no banheiro e ela não estava Eu fiquei muito preocupada e eu decidi procurar no meu closet Eu já imaginava que ela não estava lá, né? Porque o que ela iria fazer no closet? Mas tudo bem, eu fui procurar lá, ela também não estava lá Aí meu coração acelerou mais ainda Eu fiquei muito preocupada E hoje o Arthur HB, mais conhecido como crush da Nhi Estou dormindo aqui em casa, que é o superchipo, né? Eu acho que vocês não entenderam É que eu fiz assim porque eu ia fazer um hashtag Só que com uma mão eu estou filmando Aí eu fui fazer um hashtag aí que eu percebi que não ia dar certo Bom, mas eu superchipo eles dois E eu estou desconfiando que a Nhi está lá com ele Ele está dormindo lá no quarto do hotel Eu estou desconfiada que a Nhi está com ele E não quis me contar Bom, eu acho que se ela estiver com ele Ela me contaria, mas ela não me falou nada Porque eu e a Nhi, nós somos melhores amigas Eu acho que ela iria me contar Então eu não sei se ela está com ele ou não, né? Bom, mas eu já procurei no quarto aqui do lado também Que é o quarto da Nhi Eu vou até mostrar pra vocês Olha, eu já acendi a luz do quarto dela Também acendi do meu Aqui, ela não está no quarto dela E eu já procurei também no banheiro dela Ela também não está lá Aí eu fiquei muito preocupada Porque eu não achei ela de jeito nenhum E eu vou ver se ela está lá no quarto da nossa mãe, né? Eu não sei se ela vai estar lá Eu acho que não Mas eu vou ver se ela está lá Então vamos lá Gente, eu já fui ali no quarto da nossa mãe e do Rodrigo Decidi não filmar Porque vai que ela me dá uma bronca, né? Não sei se eu posso filmar ali Bom, mas eu já procurei lá A Nhi também não está lá Eu estou filmando aqui no elevador Olha, porque tem uma luz Bom, mas eu não sei onde ela pode estar Eu vou procurar aqui no quarto do Tel Ver se ela está aqui junto com o Arthur Gente, eu acabei aqui de entrar no quarto do Tel Já acendi até a luz E é onde o Arthur estava dormindo E o Arthur não está aqui Eu não estou acreditando Nossa, gente Que coisa estranha Então, o Arthur e a Nhi estão juntos? O que será que está acontecendo? Hum, eu tipo isso Se eles estiverem juntos Eu super tipo Eu tenho certeza que eles devem estar juntos, né? Ai, eu não estou acreditando Mas o que será que eles estão fazendo? Será que eles saíram? Acho que não, né? É só horas que eles não vão ter saído Será que eles foram lá para o terceiro andar? Ver um filme juntos? Jogar pingue-pongue? Sinuca? Não sei Nossa Será que eu vou lá para o terceiro andar? Eu vou lá para o terceiro andar Ver se eles estão lá, né? Gente, eu já estou aqui no terceiro andar Já até acendia as luzes E a Nhi e o Arthur também não estão aqui Eu achava mesmo que eles iam estar aqui, né? Jogando um pingue-pongue, uma sinuca Jogando um filme, qualquer coisa Mas eles não estão Eu estou muito surpresa que eles não estão aqui em cima E eu não sei por que a Nhi não me contou Que eles dois estão juntos, né? Sabe, eu tipo muito eles dois Mas eu não sei por que ela não me contou Porque como eu disse A gente conta tudo uma para a outra Eu não sei por que ela não me contou Bom, eu não sei se eles estão lá embaixo Porque a casa é bem grande, né? Ou se eles estão pelo condomínio Eu acho que não Porque já vão dar uma hora da manhã Eu acho que eles não teriam saído Eles podem estar lá embaixo, né? Não sei o que eles estariam fazendo lá embaixo, sabe? Porque aqui em cima eles poderiam estar Jogando pingue-pongue, sinuca, vendo um filme Agora lá embaixo eu não sei o que eles poderiam estar fazendo E passando pelo condomínio Eu acho que eles também não estariam, né? Eu não sei onde eles podem estar Eu não sei o que eles podem estar fazendo Eu tenho muita dúvida disso, galera Eu não sei se eles estão lá embaixo Eu acho que é melhor eu conferir, né? Agora eu vou descer aqui, galera Tá um pouquinho tremida Ué, não tem ninguém aqui nessa aula? Cadê meu recinto? Pera, eu tô ouvindo barulho Acho que é da cozinha Que tá vindo esse barulho Aham, eu tô ouvindo barulho Aham, eu flagrei vocês comendo doce O que vocês estão fazendo, hein? O Arthur, ele queria comer doce Aí ele me perguntou onde estava doce Pra ajudar ele a comer comendo também Tem certeza que foi só isso? É claro, né, meu? Esse aí é muito bom Então, não tem problema eu sentar aqui não Pra comer com vocês, né, Arthur? Não, pode sentar E aí, Nil, posso? Pode Hum, tô de olho Gostou? Mas eu acho que ele deixa limpa Com um pouquinho de cor, sabia? Hum, melhor ainda Bom, então eu vou aproveitar Pra comer aqui alguns doces também, né? Hum, mesmo? Um, esse é maravilhoso Ah, eu já provei desse A gente provou esse olho Os outros que estavam ruins Esse tá muito bom Não, obrigada A gente quer não fazer a mesma Bom, então eu quero finalizar aqui comigo Porque eu me enganei Achei que vocês tinham saído os dois, sabe? Saímos, né? Não, mas saímos pra outro lugar Aí é pra rua Bom, foi esse o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Eu espero pelo menos, né? É, vamos começar o vídeo Então eu também espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!